Quem poderá calar a minha voz? Quem poderá dizer que eu não sou capaz? Foi Deus quem me chamou, foi Ele que me capacitou Eu cumprirei o meu chamado, eu louvarei o meu Senhor Quem se levantará para tentar me abater? Por mim Deus vai fazer justiça com o Seu poder E do outro lado eu vou ter que cantar o hino da vitória E todos vão ter que ver quem é o Deus que eu sirvo E nele está todo o poder Quebra o arco, corta a lança Faz a tempestade se acalmar Faz o cego enxergar Faz o paralítico andar Ele é tremendo, Ele é santo, outro igual a Ele Não há general de guerra Está neste lugar E se levantará para tentar me abater? Me abater Por mim Deus vai fazer justiça com o Seu poder E do outro lado eu vou ter que cantar o hino da vitória E todos vão ter que cantar o hino da vitória E todos vão ter que ver quem é o Deus que eu sirvo E nele está todo o hino da vitória E nele está todo o poder Quebra o arco, corta a lança Faz a tempestade se acalmar Faz o cego enxergar Faz o paralítico andar Ele é tremendo, Ele é santo, outro igual a Ele Não há general de guerra Ele não há Está neste lugar Quebra o arco, corta a lança Faz a tempestade se acalmar Faz o cego enxergar Faz o paralítico andar Ele é tremendo, Ele é santo, outro igual a Ele Não há General de guerra Está neste lugar Quebra o arco, corta a lança Faz a tempestade se acalmar Faz o cego enxergar Faz o paralítico andar Ele é tremendo, Ele é santo, outro igual a Ele Ele não há General de guerra Está neste lugar Está neste lugar